Olá amigos e amigas, caminhe alegre pela vida. Plante sementes boas de paz e otimismo, vivendo bem com sua consciência. Ajuda os outros o mais que puder, de tal forma que sua vida se torne uma alegria constante por beneficiar a todos. Não pergunte se eles agradecerão ou retribuirão a você. Faça o bem, sem pensar na recompensa, porque só assim você demonstrará amor para com todos. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama!